E galera, mais um vídeo aqui pro canal, pessoal no vídeo de hoje, mano, bora dar uma olhada na reação aqui, cara, da Rádio Jovem Pan, dos jornalistas aqui com o jogo hoje do Atlético contra o Flamengo, né? Deixa eu botar aqui pra baixo a minha webcam pra não atrapalhar aqui, Vampeta, vamos ver o que o Vampeta falou aí da previsão dele pro jogo. Lembrando que, cara, esse maluco da esquerda aqui, ó, que tá com um moletom meio vinho aqui, esse é o único pessoa sensata que eu já vi na internet, cara, mano, não sei nem o nome dele, só sei que esse é o único cara sensato de todos os programas esportivos que eu vejo, que eu acompanho aqui no canal, né? Mas bora dar uma olhada, pessoal. Bom, Atlético Paranaense e Flamengo, já que você vai narrar, Nilson César, pelo nosso canal no YouTube e pela nossa FM e pra tanta gente, começo falando com você, o Atlético Paranaense, de braços abertos, recebe nessa semifinal, jogo de ida, é o primeiro, o Flamengo. Diga, Nilson. O Vampeta vai comentar esse jogo, né, Vamp? Vamos, estaremos aí. Estaremos juntos. Uma zera, Atlético. É, não, e eu disse o seguinte, nos dois jogos passa o Mengão, você tem que fazer aí um palpite pra dois jogos, não tem negócio de ficar num jogo único. É um pouco de muro, né, mas tudo bem. Não, não, é porque não é um jogo único, não é um jogo único. É, isso eu sei. Como diria Cláudio Karsugi, em dois jogos passa o melhor, né? Não é isso que o Karsugi nos ensinou? E é isso, não passa o melhor. Mas isso aí não é muito confiável, não, tá? Dois jogos passa o melhor, não é tão fácil assim não, cara. Passar o melhor é uma exceção, em dois jogos. É uma exceção. A regra é em dois jogos passar o melhor. Quem é melhor? Flamengo. Flamengo tem mais time. Acho que nem perde o jogo hoje, não. Pode até ganhar lá. Pode até ganhar o jogo do Atlético lá em Curitiba. Vai chegar a final da Copa do Brasil, o Mengão. É o melhor elenco do Brasil, o melhor time do Brasil. E eu não tenho negócio de muro, não. Ah, pode dar atleta. O cara é firmeza. É, pode dar atleta, pode dar Flamengo. Os dois têm mérito pra chegar à final. Não, não. Quem vai chegar à final é o clube de regatas do Flamengo do Rio de Janeiro. Olha só, Curitiba tá em festa. É, tá em festa. O Petralha, ei Nilson, vem aqui e sopra a te ver. O Petralha. Não, daqui a pouco a torcida do Atlético vai começar a me xingar muito aqui, mas tudo bem. Com razão. É palpite, gente. Palpite. Presta atenção. É palpite. Palpite. Se passar o Atlético eu vou ficar feliz? Claro que vou. Eu não tô torcendo pra ninguém. Tô fazendo uma análise fria. O melhor quem é? Flamengo. Em dois jogos. Ah, eu gostaria de parabenizar o cara porque, na moral, que análise detalhada, né? O maluco realmente conseguiu pensar aqui sozinho qual era o melhor time e a partir disso deduziu que o melhor time vai passar. Brilhante, cara. Na moral, meu irmão. Brilhante. Eu queria cabeças como essa na Segunda Guerra Mundial. Do lado da Inglaterra, irmão. Do lado dos Estados Unidos lutando contra os nazistas. É um gênio. Esse cara é um gênio. É um rei da lógica, irmão. Na moral, que conclusão assertiva. Ah, vai decidir aonde? Diferenciado. É o melhor? Vai passar. Pô, brilhante, cara. Na moral, é isso. O futebol nem envolve mais um monte de outras coisas, não. Sensacional, mano. Na moral. Maracanã. Já caiu uma vez pro Atlético em Copa do Brasil. Lembra disso, né? Atlético Paranaense já eliminou o Flamengo do Jorge Jesus. Sim. Já foi eliminado o Flamengo, mas não vai ser de novo. É. Naquela época, te pergunto, naquela época, o time do Flamengo não era muito melhor que o do Atlético paraense? Era. Quem passou. Então já teve a vez do Atlético, já eliminou. E quando ele foi eliminado, você falou que era da Flamengo. Não, não. Olha lá, mudou. Naquela época, o Atlético tinha um time muito melhor. Naquela época, o time do Atlético era muito bom. Não era ruim, não. O time do Atlético era bom. Não era melhor que o do Flamengo. Não era melhor que o do Flamengo. O time de 2019 do Flamengo era muito melhor que o do Atlético. Por mais bom que fosse o time do Atlético. Esse time do Atlético não é igual aquele time que eliminou o Flamengo. É bem diferente. Tecnicamente, é bem inferior. Então, eu acredito que o Flamengo vai passar nos dois jogos. Quer mais ousadia, não? Você é um ar. Vai vencer nos dois jogos. Passa o Flamengo. Vai vencer nos dois jogos. Passa o Flamengo. Até aquela caveira que tem lá, que fica, o negócio que se dá botando. Está vibrando hoje. Ah, Atlético. Ei, palpite, bomba. O que é, Petralha? Ah, tranquilo. Fica tranquilo. Eu estou ligado como é que é. Ele pega tudo. Eu estou na onda, Petralha. Fica tranquilo. Estamos na onda, né, Bob? Ô, professor, jogo difícil. O Atlético poupou o time contra o Fluminense. Poupou contra o próprio Flamengo. Nunca bate o brasileiro. Não sei quem vai sair jogando hoje. O Alberto Valentim assumiu lá. Mas eu acho que esse confronto aí não vai ser moleza para o Flamengo, não. Então, uma coisa é você disputar um jogo a mais no campeonato. Outra é você entrar concentrado mesmo no mata-mata para poder ir para a final, né? E, como o Nilson falou, foi o único time que tirou a coroa do Flamengo e de quase tudo que o Flamengo disputou, né? Então, para mim, não vai ser jogo fácil, não. Dá Atlético. Discordo de Nilson em tudo. Vai dar Atlético nos dois jogos? Nos dois. Olha. Caraca, o Vampiro... Você não falou que dá pra mim, eu falo que dá Atlético. O Vampiro está acreditando no Atlético na ida e na volta, cara. Aí já é demais também, né, o Vampiro? Na moral, aí tu já está forçando a barra, irmão. Na moral. Aí já ficou complicado. E aí, boa, né? Não, é o que você está sentindo. É o contraponto. É o Carlinhos. Carlinhos está falando. Vai eliminar o Flamengo? Vai. Você acha que o Flamengo está, digamos assim, desgastado? Você pensa isso? Para se entender que vai dar Atlético para o Anéis? É porque eu gosto mesmo do Atlético para o Anéis. Tudo bem, já é uma questão de coração. Eu gosto que eu não tenho um comentário racional nesses programas, né, mano? É tudo na base do instinto animal, mano. As competições de Atlético e Flamengo, primeiro jogo, né? Jogo da ida, né? O segundo é no dia 27. Isso, semana que vem. Isso. Quarta que vem. Isso. O Flamengo é favorito, sim, né? É melhor que o Atlético. É bom ser isso. Mas não acho que será fácil porque o Flamengo não está jogando tão bem. Se o Flamengo, ele é um time forte, ele pode ganhar as competições que ele disputa, mas, assim, o Flamengo fora da curva foi o de 2019 mesmo. Do ano passado e desse ano, é um time bom. Como o do Atlético é bom, o Palmeiras poderia estar ali, mas o Palmeiras está um pouco abaixo, mas pode ganhar do Flamengo a Libertadores. Não é um time, assim, acima do normal. Ele é um dos melhores, talvez o melhor time do Brasil. Então, acho que ele vai passar. Acho que o Atlético também não tem jogado bem. Mas não é aquele time arrasador que atropela qualquer um do jeito que for. Tanto que foi o Cuiabá domingo lá e segurou um 0x0. E nem sofreu tanto assim para segurar o 0x0. Mas só vinha olhando, hein, Bruno? Sim, assim, o Flamengo, esse Flamengo, ele é um time que precisa fazer um gol. Se ele faz um gol e dá um contra-ataque para ele, ele passa por cima. Mas quando não sai o gol, quando o adversário fecha. Se aquele gol do Michael fosse válido, provavelmente seria uns 3x0 contra o Cuiabá. Mas quando não sai o gol, quando o adversário não sai de trás, é duro para quebrar. Tem muita dificuldade. E outra coisa, é muito desfalque também para o time do Flamengo, né, cara? O time do Flamengo não está jogando com todos os titulares, né? Para retranca. Então, isso é um ponto. Quando ele está em vantagem, aí, dá um contra-ataque para Bruno Henrique, para Rascaeta. E dois jogadores importantes que você citou, não estarão jogando. Pesa bastante. Nem a Rascaeta e nem o Bruno Henrique. Pesa muito. E aí, Bruno, Nilson e Vampeta, cabe aí uma pergunta que pinta no nosso chat, agradecendo ao Cícero Silva, ao Rômulo Alves, ao Fortaleza Conexão, O cara vai ficar meia hora lendo aqui o nome do pessoal que está mandando mensagem. Enfim, pessoal, já deram aqui os principais argumentos, né? Assim, das opiniões que eu ouvi aqui, desse carecão aqui que eu acho que se chama Nilson, o Vampeta e o Bruno, né? Eu concordo mais com o Bruno, com certeza, cara. Sinceramente, o Vampeta chegou e falou que acho que vai dar Atlético porque ele gosta do Atlético, né? Isso é... Beleza. Tá bom o argumento. Valeu. O carecão aqui falou que o Flamengo vai ganhar porque é o melhor time. Ok. Agora, o comentário mais sensato é do Bruno, cara. Porque é exatamente isso. O Flamengo é favorito, mas não vai ser fácil, né? Um tá achando que... O Nilson tá achando aqui que o Flamengo vai destruir o jogo de ida de volta. Vai ganhar os dois. Pode ser que aconteça? Pode. Óbvio. Né? Mas assim, eu acho que o Flamengo é favorito, como o Bruno disse. Mas não é fácil, cara. Não vai ser fácil. Não vai ser tão fácil assim quanto a gente imagina. O time do Atlético tá poupando Deus e todo mundo aí. Tudo bem que não vem de uma sequência muito boa aí. Até perdeu pro próprio Flamengo no Maracanã, né? Perdeu, não? Tomou uma surra de toalha molhada, né, mano? Mas... Enfim, vamos esperar, pessoal. Vamos esperar. Eu tô animado aí, tô ansioso pra ver o que vai acontecer. Realmente não sei quem vai vencer. Eu acho que o Flamengo é favorito, mas... Não ficaria surpreso com nada, cara. Pra ser sincero pra vocês, não ficaria surpreso com nada. Beleza? É isso então. Tamo junto. Valeu. Deixa o seu comentário, deixa o seu like aí, se inscreve. E é nóis, pessoal. Tamo junto. Valeu. E... Até o próximo. E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti